e fala galera beleza já tem aqui ser bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera dessa vez vindo pra vocês mais um vídeo da nossa série de liga xyz nossa série de Pixel Mondark que tá tendo aqui no canal com diversos participantes mano são mais de 20 participantes dessa série o canal de todo mundo tá na descrição e pessoal vocês já vão chegando aí vai deixando aquele like que é muito importante se vocês já deixaram aí comenta a hashtag like aí se vocês querem um salve comenta a hashtag salve e comenta também o Pokémon que vocês mais gostam aí fechou então todo mundo comentando aí mandando um vídeo para os seus amigos é muito importante também porque vai ajudar bastante aqui o canal fechou e se você for novo aqui se inscreve ativa o sininho para vocês não perder nenhum vídeo que vinha tá saindo aqui aproveite e segue no meu Instagram que tá aqui na tela e tá na descrição junto com o meu Twitter então segue lá que é importante também tá ok bom pessoal no outro episódio no último episódio de nossa série aí de liga xyz a gente notou que o óleo não tinha levado nossa votação e tal mas depois o óleo acabou falando episódio dele que foi sem querer então é de boa também nem tipo porque a roupa de plantação não relaxa tá gente e também pessoal eu fiz uma live tá uma live que eu fiquei jogando eu fiz uma com vocês aí ao vivo e tal e eu acabei de uma upada no meu Pokémon no Pokémon evoluiu em live tá gente deixa eu ver aqui eita aí eu também mudei mudei o nome dele pra folhinho que vocês queriam e olha só gente já evoluiu tá eu acho que vai eu não lembro qual o nome que ele evoluiu eu tenho uma guia que eu tenho colocado morfeno tá ele já virou morfeno então é nóis tá então ele já é o morfeno level 22 e eu acho que quando ele chega ao level 36 ele vai evoluir novamente para para a próxima evolução dele aí tá o segundo tá chovendo tá então caso tá no serve no caso deve ser aquele né caso é louco um Pokémon vai que chuva ajuda alguma coisa eu não sei né então deixa aí tá deixa eu pegar as batatas que eu plantei a pessoal outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que eu tô com esse diamante esses minérios tudo aqui e tal isso tudo aqui porque eu peguei lá no episódio do Montalvão tá porque eu e o canal do AJ o AJ participa lá do episódio do Montalvão a gente minerou e a gente acabou de vir nos minérios entre a gente e em relação ao Montalvão você já deve tá vendo aí no título sim pessoal eu fiz uma aliança com o Montalvão tá eu Montalvão e o AJ por enquanto a gente vai morar nessa mansão aqui ó na mansão dos youtubers ali a cá aqui ó ó bem-vindo a mansão dos youtubers tínhamos e sim a gente vai se atingir membros Montalvão é já tem DJ AJ rico porque a gente tava usando AJ e tal tem vagas abertas então vocês vão comentar lá no vídeo dos próximos a mano vem para vai para o grupo do Montalvão para a equipe do Montalvão para o time do Montalvão então como ele vai chegar no canal todos os participantes e comenta lá fechou para eles vêm para nosso time aí fala do nosso time e tal que é muito importante também tá assim mano tá então alguma coisa de rara aqui ué 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 ah não tá certo eu pensava que a caçolinha da árvore tava bugadaça mas não tava não relaxa beleza aqui vai ser nossa minha nova casa tá gente vai construir vai fazer uma mansão daça aqui ó louco Montalvão já tá evoluindo aqui o cara já foi um bagulho fazer pokebola automática opa já que a gente é um grupo não é mesmo nem vamos né usar isso aqui mas beleza aqui tem uma plantaçãozinha tem uns bagulho de apricórnio eu acho que ele já mostrou isso no episódio dele não sei quando o episódio dele vai tá saindo e tal mas ele já deve ter mostrado aí aqui olha o caso eu já falei que o caso tá né humm aqui é a mesma coisa ué bem-vindo a mansão dos youtubers time Z montalvão AJ peraí eu acho que eu buguei aqui agora peraí 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 aqui tem a Y não era mesmo aqui tem a Y ah não tá certo é Z mesmo eu tô loucão e aqui também tem a nossa nosso local de mineração aqui ó tá a gente desce aqui e pode minerar até um pouquinho pouquinho aqui vamos filho Eita tá matando meu meu foguinho meu nossa evolução aí né beleza ó eu tenho esse é Mesh Push que é um ataque lutador que o pessoal pediu na live para me colocar quando eu peguei de level aí e tal e também tem esse ataque do Flamengo Will tá que eu também troquei porque tava com um ataque sombrio eu decidi tá trocando porque no ataque eu nem usava não funcionava para nada sério então eu acabei tirando então a gente matou aqui o Pokémon pegou um bolsinho para gente necessitar de casa a gente necessita de Bonnie Mil para fazer plantação e tal então é nóis tá beleza tá eu vou eu vou começar a fazer o que nesse episódio nesse episódio eu quero dar uma roupada no meu Pokémon tá humm quero ver se eu consigo fazer humm consigo fazer não eu quero pegar essas outras bolsas aí olha um pouquinho aqui vamos enfrentar esse pouquinho opa eles estão tretando aqui ó eu acho ai beleza vamos matar esse Pokémon esse embe não velho ah é um embe também serve né mas eu queria dar o meu Mesh Push aqui que era um lutador beleza mais um e beleza vamos matar aqui ó suave pegamos aqui deixa eu só upar nosso Pokémonzinho aqui mano eu odeio chugando no Minecraft sério 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 eu odeio chuva no Minecraft mais suave né galera humm aqui beleza vamos upar aqui um filho ah mano a sério que não vai dar porque tá paralisado ah não agora foi agora foi agora foi essa era uma questão do lag mesmo mas beleza humm e pessoal também o óleo tá morando nessa vila aqui então eu acho que o Mike aqui nossa essa chuva tá dando nossa que era de FPS que só deu aquele o Mike também o Mike grava pixel ele entrou para a série também e eu acho que também pela por essa vila nossa aqui também tá não sei se ele tá realmente aqui mas não sei né gente tá eu quero fazer pessoal ah eu já vou vou em off tá não sei se vocês querem que eu eu vou me dar um bagulho aqui né depois ele vai para o local eu não queria mas beleza eu não ia voltar contra ele mas fala humm vamos pegar esse aqui mas eu não sei se vocês querem que olha vamos vamos matar esse Pokémon que eu vou matar esse Pokémon mano porque foguinho foguinho é mito mano comenta todo live hashtag foguinho tá ligado mano ó coloca assim vai no vídeo dos outros passivos comenta foguinho vai te pegar mano é mano a galera vai ficar tipo ué o que que tá acontecendo ó mano ó é saindo de um entrando em outra peraí mano respirar aqui filhão gordo tá no final foi me é que não deu nenhum ataque e ferrou tá eu vou dar um um ataque de jogador mas não nem vai dar para mim também é um pouquinho melhor é 48 meu level 22 tipo aí tá ferrou muito mesmo tá se bem até que a gente pode ganhar né gente ó ó para se pá a gente vai ganhar hein galera ó desceu mais um pouco beleza vou opa vamos é um poxa aqui ó rapidão nossa falta pouco galera mais um mas hoje a gente vai lá ó louco mano matamos um level ó pesaço mano eu ia matar uma maçãzinha de presente aqui suave tá ligado mas beleza dá para a gente fazer o que com essa maçã tipo né não não posso começar mais porque é com maçã que eu faço doce raro não é maçã dourada doce aqui é com maçã que é é uma maçã não não é uma maçã a gente começa aqui a gente é com batata mano fitness tá ligado aqui mas suave ó louco lá vou mandar esse pokémon também mano eu vou vou minha parada é é o pau máximo meu pokémon nesse vídeo tá gente que tipo ai salamandras de salamandras ó louco matam na sobra da vida tá ligado só que tipo assim galera eu eu quero morar tipo na 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 no último andar na cobertura tá ligado tá ligado aí tem as casas aqui caso do óleo agora não tem nada pra não óleo óleo você tem que arrumar coisa pra não é então eu tenho que falar eu tenho que gerar meu pouco um dia mesmo por aqui o cara dele papai noel aqui eu louco tá não aqui e sinceramente e eu fumo fumo que desgraça é fumo fumo e a mano vai ah não ele não matou o fumo relaxa vou te matar só de raiva só de raiva eu vou te matar mas sinceramente eu tô quase tirando essa chuva sério eu tô realmente quase tirando essa chuva que tu não tá chato sério mas não relaxa beleza não vamos vamos matar esse pokémon aqui eu quero enfrentar tudo que pokémon que aparece na minha frente porque mano a parada é ficar ao peito tá ligado eu sei que eu matava o pokémon como leve mais alto que o meu eu eu consigo ficar o pau mais rápido olha o pokémon voador ali tá vou matar o fumo fumo e passa uma bola nessa que esse cachorrinho tá ligado aquele cachorrinho valsam tá ligado meu deus do céu tá beleza deixa eu dar um filme um filme nele um fogo bota fogo nele tá ligado eu vou dar um match push mesmo vamos dar um match push ou um ember não sei ah o ember eu acho que o ember tá tendo mais vida que o match push e tal então vamos manter o ember aqui suave porque também a gente tá colocando muito mais push né eu acho nem o ataque não tô falando nada como eu tomei o ato de vale foi de uma beleza esperando beleza matamos mano matamos porque nós é beijo não é um bloco chamado lã sabe que vocês nem conhecem mano real na real eu vou trazer chuva que tá muito chato sério no ouro com um pokémon o pesaço aqui e o ato tá ligado tá ligado mas beleza tirei a chuva boa chato tá ligado mano eu odeio chuva e é nóis tá gente mas beleza tá vamos uma ação né ficou lagadaço tô lagadaço né daquelas melhores mas beleza mas tem um raro aqui ó o bagulho tá ligado tá ligado tá tá olha ele olha o bichão mano é um ah ah eu quero esse pokémon eu quero esse pokémon aqui pera eu quero esse pokémon porque é tipo voador é um é filho como é nome é filho 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 eu não sei como é que fala tá eu quero ele vai dar uma beleza de novo boa acho que agora já dá para jogar a nossa porque bola em porque bola não é que mochila eu vou jogar porque eu não vou tentar capturar ele suave bora vai vai captura beleza ai mano ele saiu vamos ter que dar mais um ataque nele eu tô com medo de matar gente ou ele me matar primeiro agora ele vai mano mochila porque bola se tu não for meu desistir tu tá ligado que tu tá morrendo porque mano tu tem que ir beleza mano certeza que agora ele tem que ir velho mano se eu gastar dois pokémon em você se não vê não quero mais mano não te quero mais e eu vou fazer o trabalho mano eu vou fazer o trabalho mas o trabalhozinho tá o pato ao peito ligado mas não nesse episódio nesse episódio não vou fazer nesse episódio vou falar para vocês que eu tô lá no juntei com o montalvão agora vai ter muitos vídeos com o montalvão aqui no canal no canal dele no canal da galera aí vamos chamar o pessoal para nossa aliança também eu chamo o caso eu chamo o mike não sei se eles vão querer fazer um tempo fora separado mas não sei tá gente mas é isso agora eu vou mudar minhas coisas vou é para a nossa mansão dos youtubers mano deixa o like no vídeo se vocês gostaram aí da aliança com o montalvão compartilha com todos os seus amigos o vídeo aí mano é nóis muito obrigado a todos vocês assistem o vídeo até aqui valeu valeu e fui